Olá meus amigos, eu estou no alto de um morro de frente para o mar, estou esperando a lua nascer. Agora são 4h35min, estava marcado para a lua nascer às 4h30min, a lua está cheia, mas tem um pouquinho de névoa no horizonte, um pouquinho de nuvens, então talvez ela demore um pouco mais para aparecer. Enquanto isso eu vou explicando para vocês o que eu vou fazer hoje. É o seguinte, primeiro, vou ensinar vocês a fazer fotografias de lua. Segundo, quero tentar mostrar para vocês que a lua tem sempre o mesmo tamanho e que quando você olha ela no horizonte, que parece que ela está muito grande, isso é uma ilusão de ótica derivada da existência de alguma outra coisa para que você tenha uma base de escala. Então você enxerga a lua perto de uma montanha, perto de uma árvore no horizonte ou longe assim na cidade e aí você pensa assim, nossa a lua está enorme, olha só tem um prédio lá e a lua está maior do que o prédio, mas é porque o prédio está muito longe, entende? Então isso na verdade é uma ilusão de ótica. A lua tem sempre o mesmo tamanho, não importa se ela está perto do horizonte ou se ela está lá em cima. Então o que eu vou fazer hoje é fotografar ela perto do horizonte e depois ela lá em cima. E aí vou mostrar as duas fotos uma do lado da outra e vocês vão poder comprovar por conta própria o que está acontecendo. Para fotografar a lua eu vou usar esse canhão aqui, é uma 400mm da Leica, usando um adaptador aqui para colocar ela na Fuji. Uma 400mm ela não é muito luminosa, é 6.8 a abertura. Eu vou padronizar essa abertura aqui para 8, então vou fazer as fotos da lua com 8, tá? Depois eu falo para vocês qual o ISO eu vou usar e qual a velocidade eu vou usar. Mas então a câmera é uma X-T1, tem o fator de corte de 1,5 vezes e a lente é uma 400mm. Como o fator de corte é 1,5, 400 vezes 1,5 dá 600mm, certo? Então é equivalente a uma 600mm. Mesmo assim vocês vão perceber que a lua não fica assim grande coisa, tá? Para fazer foto da lua e ela cobrir a área inteira da fotografia você precisa de uma 1000mm. Aí você já está mais lá no campo do telescópio do que da lente fotográfica. Mas já quebra um galho legal uma 400mm. Agora é esperar a lua aparecer. Enquanto isso eu vou mostrar para vocês o lugar. Olha que vista. Essas casas aí embaixo é o bairro do Rio Vermelho, aqui de Florianópolis. Ali aquele morro atrás é o morro do Costão do Santinho. Se eu escurecer um pouco mais a imagem vocês conseguem ver. Tem uma linha branca ali em cima do mar. Isso está apagando a lua por enquanto. Mas acabei de achar ela. Acabei de encontrar. Ela está aqui. Mas vocês não vão conseguir ver com o celular porque ela vai ficar muito pequenininha. Mas então já dá para eu montar a câmera. Eu vou colocar ela aqui e vou ficar esperando ela aparecer com maior nitidez. A hora que ela sumir ali daquelas nuvens ela vai aparecer bem. E aí eu começo a fazer as fotografias. É impressionante como a lua sobe rápido. Na verdade não é a lua que está se mexendo. A terra está girando. A lua está lá parada. No universo nada está parado. E a velocidade é muito grande. Mas normalmente você não consegue se dar conta desse tipo de coisa. Porque está lá preso no trânsito. Correndo atrás de gasolina para o teu carro. Porque está em greve. Está tudo. E aí não tem gasolina. Está faltando pão. Está faltando tudo. Mas o caso é que a vida moderna não te deixa parar para ver esse tipo de coisa. Mas eu estou aqui forçado a ficar esperando a lua subir. E vai alguns minutos para ela subir ainda. Num ponto em que eu consigo fotografar ela com nitidez. E aí você fica vendo como a gente é pequeno. Você, qual foi a última vez que você viu a lua nascer no horizonte? Fica a dica. Vai lá. Bom, a lua já está bem mais nítida. Ainda não está ideal para fazer uma fotografia bonita. Mas é o suficiente para provar a minha afirmação. De que ela tem sempre o mesmo tamanho. Não importa se ela está perto do horizonte ou se ela está acima. Essa lente é de foco manual. Eu já coloquei ela no infinito. Ela está em foco. Eu não consigo melhorar mais o foco do que isso. Porque ela ainda não está com uma grande nitidez. Aqui ela está ampliada para ajudar a fazer o foco. Está dando 640 de velocidade. ISO 200 e F8. Então eu vou fazer uma fotografia. Vou colocar isso com o temporizador aqui de 2 segundos. Porque perceba como treme fácil. Eu dou umas batidinhas aqui na câmera e acaba tremendo. Isso é porque a lente é muito tele, né? 400 milímetros. E ela também é razoavelmente pesada. Então qualquer coisinha acaba mexendo na imagem. Bom, é isso. Agora eu vou esperar um pouco mais ela ficar um pouco mais alta. E também esperar escurecer um pouquinho. O sol já deve se pôr daqui a alguns minutos. E vou fazer a outra fotografia. Muito bem, meus amigos. Agora são 9 horas da noite já. A lua já está bem mais alta. Está totalmente escuro já o céu. Ótimo, continuou o céu limpo. Está perfeito para fazer fotos da lua, para fazer fotos das estrelas. Eu estou com a câmera apontada aqui mais ou menos na direção, já que a lua está. Só preciso encontrar ela. E já vou mostrar para vocês também o setup que eu estou usando. Eu só quero mostrar onde que a lua está primeiro. Aquele pontinho ali na tela. É claro que com o celular não dá nem para ver direito que é a lua. É só um pontinho branco, mas está ali. Bom, vamos encontrar a lua primeiro. Está ali em cima. Eu vou deixar ela bem centralizada na imagem. Eu vou ampliar um pouquinho para que vocês consigam notar como ela está mais nítida agora. É porque a lua está atravessando muito menos atmosfera. Quando você está com ela na linha do horizonte, você está atravessando uma camada enorme de atmosfera. E isso distorce a imagem. Agora a lua não está exatamente aqui em cima, está um pouquinho inclinada assim. Mas já é o suficiente para atravessar muito menos a atmosfera, então ela fica muito mais nítida. Repare outra coisa. A configuração de exposição que eu estou usando é praticamente a mesma que eu usei ali no final da tarde. 1 para 500, f8 e ISO 200. Por que que não muda? Porque não importa se tem céu azul atrás ou se tem céu preto em volta da lua. O que importa é que a luz do sol está batendo na lua e está refletindo aqui para a terra. E isso é sempre igual, é sempre a mesma coisa, certo? Então, a exposição da lua é sempre a mesma. Você pode usar essa receitinha, tá? Vou repetir para você. Velocidade 1 para 500, f8 e ISO 200. Vai dar certo, tá? Mas você pode também fotometrar na lua. É isso que eu quero ensinar você agora, tá? Quando você vai fotometrar alguma coisa com a sua câmera no modo automático, principalmente, a câmera tende a tentar equilibrar, fazer uma média dessa exposição, tá? Então ela vai tornar a lua muito clara para tentar clarear o céu. O problema é que o céu noturno não existe luz nele, então não tem como tirar luz da onde luz não existe e não vai clarear, nem clareia o céu, mas estoura a lua. E é o que está acontecendo agora, ó. Eu coloquei no modo de fotômetro que faz a média e percebam como a lua ficou completamente estourada. Eu vou de novo ampliar aqui a imagem, ó. Não está dando para ver nada, certo? De detalhamento dela. E agora eu vou colocar no modo de fotometria pontual e vou achar a lua de novo ali no centro da imagem. Olha como a câmera já encontrou a fotometria certa. Ela está me dizendo ali, ó, 1 para 500, 1 para 400. Ela fica oscilando porque eu estou tremendo um pouquinho. Está um pouquinho frio, até tive que colocar uma blusa. Mas o caso é que é essa a exposição correta. Eu estou usando o modo pontual de medição e estou medindo a luz exatamente na lua. Esse é um dos melhores exemplos de como você usar a medição pontual, tá? Agora eu não preciso usar ela mais, né? Eu já vou colocar aqui na câmera 1 para 500 e aí ela vai ficar travada nisso, certo? Mas então quando você quiser tirar a prova, usa a medição pontual. Mas como eu disse para você, independente do que tenha em volta da lua, a lua é sempre a mesma. Então você não vai precisar usar outras exposições com exceções muito raras. Talvez você deve ter reparado também nas fotografias que eu estou fazendo até agora e nas que eu vou fazer a partir de agora, que a lua não está completamente cheia, tá? E isso é proposital. A lua completamente cheia, a luz vem exatamente de frente para ela, como eu estou aqui agora. Perceba como ela apaga o volume, ela apaga o 3D da imagem, certo? Agora se eu fico de lado, olha como vai ressaltando, a sombra ressalta o nariz, tá vendo? E aí você vai ganhando volume, tá? Na lua é exatamente igual. Se você fotografa ela com a lua cheia, significa que o sol está mandando a luz direto para a lua e ela está mandando direto de volta para a terra. Se você está fotografando um dia antes ou um dia depois, a lua está um pouquinho de lado em relação à luz que está vindo do sol. E isso faz uma sombra nas crateras e aí você consegue toda a nitidez, todo o detalhamento dela. Se você fotografar com a lua no meio do caminho ali, o que a gente chama de quarto minguante e quarto crescente, se eu não me engano, é onde você vai ter as crateras o mais aparente possível. Porque a lua está vindo exatamente de lado, então ela ressalta todo o relevo da lua. E isso é muito legal, certo? Então essa dica é quentíssima. Não fotografe a lua exatamente no dia de lua cheia. Fotografa um dia antes ou um dia depois, porque as crateras vão ficar muito mais nítidas, vai ficar muito mais bacana, tá? Agora eu vou fazer uma fotografia aqui e está aí o resultado. Aqui no cantinho dá para ver, eu vou mostrar aqui e também ampliado aí no vídeo, como as crateras ficam mais ressaltadas aqui nesse canto, que é onde a luz do sol está batendo um pouco mais de lado. E agora está aí na tela para vocês. Eu estou colocando lado a lado, percebam que elas são exatamente do mesmo tamanho. É claro que aquela primeira fotografia, ela não tem quase nitidez, você não vê os detalhes da lua. Agora, quando a lua está aqui alta, você vê todos os detalhes. Ou seja, se você vai fotografar a lua, só a lua, o ideal é que você fotografe ela com ela o mais alta no céu possível, porque aí você pega o ângulo mais reto para atravessar a atmosfera e não atravessa a atmosfera em ângulo, pegando, tirando a nitidez da tua foto. E aí eu sei que você se inspira em fotografar a lua, a hora que você vê ela surgindo no horizonte lindona, amarela, meio avermelhada, assim, subindo e... Ah, que cenário lindo! Mas essa não é a melhor posição para você fotografar ela. Porque se você amplia ela demais, primeiro que você não vai pegar o que está em volta, né? Então aquela paisagem não vai existir na tua fotografia. E você não vai ter nitidez nela. Então o ideal é você fotografar a lua, assim, quando ela está alta no céu, tá? Não adianta. Eu sei que é lindo para olhar, mas é só para olhar. Para fotografar, o melhor é quando ela está desse jeito. Se você tem uma câmera ultra zoom, vai funcionar do mesmo jeito. Se você tem uma lente não muito tele, vai funcionar exatamente do mesmo jeito. A diferença é que não vai conseguir ampliar tanto. E se você tem um telescópio, bom, meu amigo, aí você vai conseguir ver os passos dos astronautas lá na Lua, né? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau!